Uma competição de MMA marcada para dezembro arrecada fundos para a Associação de Lutas Filantrópicas do Alvorada. A associação, que recebeu o nome de Instituto Alfa, existe há 16 anos e surgiu da simples ideia de abrir uma academia de lutas. O fundador do Instituto Alfa, Orlando Júnior, não esperava que sua iniciativa transformaria tantas vidas ao longo dos anos. Esse plano veio porque eu montei uma academia em 2006 com o intuito de receber por isso, ser remunerado. Só que como a gente montou no bairro de classe média baixa, começou muita gente a me pedir para treinar. Mestre, como é que eu faço para treinar? Mestre, quando eu fui ver já tinha até gente morando na academia. O trabalho se estende daqui a pouco há 16 anos, fazendo 16 anos, e a gente já fazia esse trabalho. Hoje em dia a gente só botou um CNPJ ali para carimbar uma vez o nosso trabalho. Hoje moram pessoas, mora gente da filial de Santo Isabel do Rio Negro, um abaço aí, os organizadores de lá, que é o UNDES, ele é o Nixo. Obrigado, Nixo, pela parceria em Santo Isabel do Rio Negro. Então, a gente também tem uma amizade, uma parceria com o Júnior de Paula, né, em Manacapuru. E a gente tem filial, tanto no Alvorada 1, que é aqui perto, mas é filial também, e viver melhor. Com o passar do tempo, o projeto, que começou pequeno, expandiu e lançou grandes nomes no cenário nacional e mundial das lutas. Atualmente, o projeto também tem outras atividades esportivas e culturais voltadas a pessoas de todas as idades. Então, a gente tem vários alunos que já viajaram, né, tem o Clitos, que chegou no UFC, né, trabalhou e treinou sempre com a gente desde menino. Então, a gente faz um trabalho verdadeiro. Hoje em dia a gente trabalha com dança, com idosos, com funcional, tudo que você vem a agariar em relação ao esporte e à cultura e à educação, a gente trabalha. O Instituto Alfa organiza agora o evento Texas Fight Night, uma competição de lutas mistas de MMA que acontece no dia 4 de dezembro. O valor do ingresso para prestigiar o evento custa 30 reais. O evento será realizado na Escola Municipal Helena Augusta Walcott, localizada na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira. O torneio terá 12 lutas. Todos os valores arrecadados com o torneio serão destinados para a abertura da nova filial do Instituto Alfa. O organizador da competição é o lutador John Williams, que é um dos alunos do Instituto desde criança. E agora pretende abrir uma nova filial no bairro Jorge Teixeira. O intuito desse evento é eu arrecadar verbas, entendeu? Para mim, botar uma filial do nosso instituto lá no bairro do Jorge Teixeira. E como eu morei lá, tive que treinar e não tive onde treinar. Procurei academia, corri e não tinha, entendeu? Aí eu quero botar um projeto social lá justamente para expandir nossa marca, nossa filial aqui, nosso instituto, e levar o projeto para o Jorge Teixeira para tentar tirar as crianças da rua. A gente vai cobrar no valor de 30 reais, aí a pessoa prestigia as lutas lá. 12 lutas de MMA que vai pegar fogo. Com a expansão do Instituto, o projeto poderá continuar incentivando novas promessas do esporte, como as pequenas Lorena e Lara, de 7 e 8 anos, que apesar da pouca idade, já lutam como gente grande.